Magnus, posso pegar já? Tá, boa, já, já, é isso. Peguei outra peça que tá aqui, ó. Ela tá manchinha, era pra ter os autógrafos dos jogadores, mas só aqui... Caiu na piscina, suor, churrasco, brecho. Não, eu tava suadão pedir pros caras autografar, quando eu fui ver no outro dia tava todo desgraçado assim. Mas ficou até mais real, foi com essa camisa que eu fiz. A lembrança. O gol. Então, mano, então tipo, pô, como é que, mano, eu vou fingir um choro do jeito que aconteceu, tá ligado? Tipo, um gol faltando três segundos, tatuei... Eu assistindo uma visão assim de produtor, eu falei, puta, se tivesse roteirizado ia ser... É porque é muito louco, nos últimos três segundos do último episódio, você vai e fala, caralho, parece que é muito pensado. Eu falo, se não fosse eu... Você ia duvidar? Muito, mano. Se eu fosse assistir a série de alguém, sei lá, tipo, mano, o Juninho fez série agora, o Lucaneta, o Cartoloco fez... Se eu fosse assistir a série desses caras e vice-versa... Ah, do Cartoloco eu duvido, nem preciso clicar no vídeo. Convivi, né? Mano, eu ia falar, eu ia fazer... Mas, mano, como eu tava lá e tipo, juro, às vezes eu duvido de mim, mano. Às vezes eu assisto vídeo de novo, toda vez que eu assisto eu choro. Eu falo, mano, eu juro que eu não lembro como eu me coordenei, como que eu acertei o chute ali. Tipo, é, mano, é mágico, mano, simplesmente mágico, assim. Acredito que o momento mais incrível da minha vida tá por vir, que é o nascimento do Cris. Mas esse aqui, até hoje, é o momento mais inesquecível, assim. Porque ele juntou tudo, mano. Juntou o meu sonho de ser jogador com, mano, com tá vivendo aquela parada que eu sempre sonhei em viver. E de proporcionar as coisas, a alegria pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã, pra minha família inteira. Pros meus amigos e pros fãs do Desimpedidos, mano. Então, ali, eu condensei uma quantidade de alegria e de sonho que eu queria realizar. E de felicidade que eu queria proporcionar pras pessoas. De um jeito que, mano, acho que dificilmente eu vou conseguir fazer de novo. E se acabou quando? Foi em dia 8 de março de 2020. E de lá pra cá, no esporte, você tá mais tranquilinho, assim. Você tem treinado outras coisas, tal. Mano, assim, a gente... Teve a Supercopa depois? Teve a Supercopa, mas não é a mesma preparação. Não tem nem comparação. A gente tava muito na intenção de fazer uma série parte 2. Porque, mano, tipo assim, teve agência de publicidade que comparou nossos números com o Last Dance do Michael Jordan, né? Então, tipo, porra... Mano, a gente teve, sei lá, 9 milhões de views por vídeo, assim. Então, mano, teve um alcance assustador, assim. As redes do Magnus, o alcance, o conhecimento da marca Magnus, sei lá, foi pra 120% a mais do que era antes, assim. Então, a gente teve um reconhecimento assustador. Muito por conta desse final, obviamente, mano, que ajudou demais a ter acontecido tudo isso. E se a gente trouxe convite de outros times, assim, pra jogar? Teve, mano, bastante. Teve? Então, a gente queria muito... E nenhum brilhou assim? Você falou, caralho... Vários brilharam, muito, mano. Porque, assim, a gente queria muito fazer uma série parte 2. Mas só que aí veio a pandemia. Tanto que, mano, o jogo foi no dia 8 de março de 2020. Se ele fosse uma semana depois, já seria com portões fechados. Nossa. Então, imagina, se tudo isso acontece e não tá minha família lá, não tá meus amigas, não tem torcida, não tem... Era pra ser. Era pra ser, mano. Não tem como, né? É aquele. Aquele era pra ser, mas, pô, se eu não tivesse treinado, se eu não tivesse me dedicado, se eu não tivesse me esforçado, se eu não tivesse feito tudo direitinho ali, de tratar bem cada pessoa do clube, sabe? Tipo, pra, mano, pra fazer com que aquele momento acontecesse ali, não teria acontecido. Então, a gente queria muito fazer uma série parte 2, só que aí veio a pandemia. E aí a gente conversou com o YouTube, porque eles viram que foi um sucesso, assim, tipo, é o maior case do YouTube Originals global, assim. Então, agora chegou o Demi Lovato, eu não sei, né? Aí é difícil competir. Ah, Demi, dá uma segurada aí. Mas até então era, mano, virou case global do YouTube Originals. São 8 episódios. 8 episódios. Então, mano, teve toda essa proporção, o YouTube falou, pô, vamos fazer uma segunda, mas só que vamos fazer quando o público voltar pro estádio. Aí eu falava, deve ser em dezembro, deve ser em janeiro, deve ser mais, mano, aí já... Mas já tem o time? Não, mano, já, tipo, deu uma azedada pesada, assim, pô. Mas, assim, na sua cabeça de sonhador tem o ideal, você fala, puta, se for nesse... Mano, não, tem muita gente que fala, pô, seria muito legal você jogar pelo Palmeiras. Palmeiras, mano, honestamente, pô, se acontecesse, lindo, mas eu acho que não seria legal jogar no Palmeiras. Entendeu? Porque, mano, a torcida é muito chata, mano. Entendeu? Tipo, não só a torcida do Palmeiras, se fosse no Corinthians, se fosse no Santos, se fosse no São Paulo, se fosse no Flamengo, se fosse no... Sabe, tipo, os grandes clubes, mano, a torcida ia ser muito exigente, eles não iam entender o processo. Tchau, tchau.